Sporting Académica de Espinho em Albalada era o jogo mais importante desta jornada do Nacional de Voleibol. Vitória da Académica por 3-1, com os parciais de 13-15, 15-6, 11-15 e 12-15, resultado que praticamente afasta o Sporting da luta pelo título. Num jogo decisivo para o Sporting e muito importante para a Académica de Espinho, o nível técnico não podia ser elevado. O objetivo era o resultado final e por este motivo a emoção foi uma constante ao longo de todo o jogo, sobrepondo-se ao plano técnico-tático. A vitória da Académica de Espinho vem premiar a equipa que, apesar de não jogar ao seu melhor nível, foi a mais regular, a que mostrou o maior coletivismo e uma melhor estrutura de jogo, a par de uma capacidade de reação notável que a fez virar o resultado em momentos cruciais do jogo. O Sporting foi uma equipa lutadora, que tudo fez para ganhar o jogo, que esteve por vezes em bom plano, mas que nunca conseguiu manter uma regularidade exibicional constante ao longo de todo o jogo. Destaques para a atuação do brasileiro Paulo Matos na equipa do Sporting e para João Branha na Académica de Espinho.